Olá, irmãos e irmãs em Cristo e os assinantes do canal Defesa do Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua contribuição para que esse canal alcançasse mais vidas, mais cidades e mais países. Você sabe que o YouTube tem algumas políticas e normas que, se não forem seguidas, todo o nosso trabalho tem pouco resultado. Por exemplo, uma pesquisa foi feita que metade das pessoas que nos assistem não são assinantes do canal Defesa do Evangelho. Isso faz para nós toda a diferença. Então, eu gostaria de pedir a você que está assistindo agora, que se inscrevesse no canal Defesa do Evangelho, que desse o like ou joinha, como eles dizem, e que ativasse o sininho, ou seja, as notificações. Isso faz uma diferença gigantesca para o canal ser sustentado, mantido e para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não consegue fazer isso, pede ajuda a alguém que sabe, seus filhos, ou alguém que entende de internet e de computador. Eu conto com a sua ajuda e pode ter certeza, através dessas simples mudanças, dessas simples cooperações, muito mais almas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Verso 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, o vermelho. Agora o verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, eis um cavalo preto. Sete, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olheis um cavalo amarelo. Vamos lá. O cenário está montado. Parece que é um cenário propício para a vinda do anticristo, com isso não estou dizendo que ele virá, nem que ele é chinês, nem que ele é da China, são suas suposições. Não podemos evitar o cumprimento profético, está aí. Nossa posição, primeiro, não sermos covardes, e ficar com medo de vírus, de governo totalitário, dessa coisa errada toda. Somos soldados, diante dele batemos continência, e fomos à guerra. Você acha que eu, vou ficar debaixo da minha cama? Neemias disse, um homem como eu fugiria? Não. Nos coloque na frente da batalha, como intercessores. Homens e mulheres de Deus que jejuam, que oram, que protestam, que pregam o Evangelho. E dão a vida pela causa, se necessário. Não seremos uma igreja covardada, pálida, medrosa, de jeito nenhum. Porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Porque a Bíblia diz, fez com que todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, servos e livres, fosse posto um sinal, na mão ou na testa. Para que sem o sinal, ninguém pudesse comprar ou vender. Aqui está a sabedoria, quem tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seiscentos e sessenta e seis. Agora como que eu chego? Subo, numa torre e grito, não aceitem a marca! É assim que eu a salvo? Não. É assim que o cavalo branco atua, desde a minha parente que vive na mesma casa, aos vizinhos, colegas de trabalho, escola, hospitais, tribos, línguas, cidades, estados, nações, continentes, o mundo. Não, como eu, alerto eles da marca? Arrependei-vos e credes no Evangelho de Cristo. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade dos homens. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o Seu Filho ao mundo, para que o condenasse, mas para que o salvasse. Quem crê nele, tem a vida, quem não crê, não tem a vida, mas sobre ele está a ira de Deus. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, é a única solução, para este governo, este mundo, estas pestes, estas pragas e estas profecias. É a exposição lúcida, fiel, clara, do Santo Evangelho. É o pecado que é o problema, não é o plano de governo, a forma de governo, não são selos, os livros, os cavalos. É o pecado, por um homem entrou o pecado, e com o pecado a morte, todos morreram. Vós que estavam mortos em delitos e ofensas, todos pecaram e destituídos da Glória de Deus, estão. Só uma salvação, só uma maneira de ser salvo. Nele, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Pois não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois Ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho